Olá, pessoal, aqui do canal do Artesanato da Gica e da fanpage do Artesanato da Gica, tudo bem? Hoje a gente vai pra mais um vídeo rapidinho de dicas de artesanato. E hoje a gente vai falar de betume. Você sabe o que é betume? Esse daqui, ó. Esse aqui eu uso da marca Daiara. Por quê? Porque ele é a base de água. Existem outras marcas de betume pra você poder dar tipo um envelhecimento na sua peça de MDF depois que você pinta, mas elas são a base, sim, de álcool. Você tem que limpar o pincel no álcool, sabe? Eu não gosto porque dá cheiro forte ou algum outro produto. Então, eu gosto, se você tem alergia como eu, né? Você pode usar esse aqui, ó, da Daiara. Como eu falei, é a base de água. Depois que você usa, você pode lavar o pincel, o rolinho, o paninho, que você usar tudo na água. Uma maravilha. E com o betume eu fiz essa peça aqui, ó. Olha que bonita. É uma caixa livre, uma caixa de peça masculina. E você vê que ele tem umas partes mais pretas, ó, mais escuras. Tá vendo, ó? Todo escurecido com betume. Ó, vou colocar mais de pertinho pra você ver. Tá vendo essas faixas aqui? Tudo eu fiz com betume. Eu pintei primeiro com um verde bem mais claro, um verde musgo bem bonito. E depois que secou, eu passei o betume em cima pra dar essa escurecida, dar uma envelhecida e ficar com um ar, uma cara mais de peça masculina. Você gostou? E se você quer aprender como fazer essa caixa livre no tema masculino e também outras peças masculinas, você pode clicar aqui na descrição do vídeo que você vai saber como você pode aprender mais peças masculinas comigo. E a dica de hoje foi sobre betume. Espero que você tenha gostado. Eu deixo aí também na descrição do vídeo o link da loja da Daiara na internet pra você poder pedir da onde você estiver aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho